Meu queixo é quadrado, meu cabelo ondulado, meus olhos só fazem brilhar Já fui por aí, mas agora sou refogado, ninguém pode ser que parar Sou o rosto, exemplo de bom gosto, com apelo incomparável Sou a graça masculina no mais alto posto, minha foto é a mais durável Sou o lindo, não vou apintar, meu rosto é um primor Veja bem, eu sou o lindo, me fez hoje esculpidas, não bave por favor Veja como eu sou o lindo, verdadeiro Adonis, o melhor que já se viu Sou o lindo, o maior copo d'água, alguém traz um canudo ao meu Pois sou o lindo, minha empresa quer mandar um estoque infinito de espelhos pra você Pode mandar, veja como eu sou o lindo Não posso o nome nos meus filhos, até nos adultos Legal, veja como eu sou o lindo Façam fila, garotas, eu sou o lindo Sou um partidão e sou o mesmo Eu tenho chave É a palavra, é sim Que diz que sou lindo Prefeitura Ora, 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 Hines